Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Aqui no estado do Piauí há prefeitos, deputados, membros do PP, que é o Progressistas, é o partido egresso da antiga arena, que é o partido da ditadura militar. Não obstante o fato de que a própria direção nacional do Progressistas pretende retirar de cena o seu presidente nacional pelo suposto envolvimento em diversos escândalos. É claro que o senador Ciro Nogueira, que é uma figura de fino trato social, ele nega todas as acusações. Ele afirma que está sendo vítima de uma perseguição política sem tamanho no estado do Piauí e em nível nacional. Por que essa perseguição política? Por conta de sua força política, por conta de suas sucessivas reeleições. Ele vem se reelegendo desde o 94, deputado federal, depois senador da república duas vezes. Tem comandado votações importantes no Congresso Nacional em favor dos governos que defende. E ele defendeu todos os governos. No 94 era quem? Era o Itamar Franco? Fernando Henrique Cardoso, né? Se elegeu na época. Fernando Henrique Cardoso. Depois de Fernando Henrique Cardoso, governo Lula. Ele estava lá. Depois que Dilma estava lá. Fora o episódio do impeachment, porque aí ele apoiou a Dilma e há uma denúncia gravíssima de que ele teria recebido 43 milhões de reais, junto com Edinho Silva, que é do PT, foi o ministro da comunicação social do governo Dilma e hoje é prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo. Ele também é investigado por corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Quer dizer, é um negócio assim bem complicado, viu? O senador afirma que é inocente, que tudo isso aí é pirotecnia da Polícia Federal, mas a Polícia Federal agiu motivada por uma autorização do ministro Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal e por uma provocação da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Então a Polícia Federal fez a parte dela, né? Inclusive o comando da Polícia Federal no estado do Piauí está sendo trocado agora pelo ministro Sérgio Moro, quer dizer, oxigena, sangue novo, para acabar com essa história de que é política, de que o comando está agindo politicamente. Essa história aí parece que não vai colar. E foi dito pelo líder do senador Ciro na Assembleia Legislativa, que é o deputado Júlio Arco Verde, que agora está lá na SEBEL, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Terezinha. Mas o senador, ele é investigado, ele tem cinco processos no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Federal. Ele é investigado por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Existem, contra ele, cinco investigações do Supremo. Contra ele, contra o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, que, como eu disse, já foi ministro das comunicações, aliás, da comunicação social, é diferente. No governo Dilma, quer dizer, existe o ministro das comunicações, é uma coisa, e o ministro da comunicação social é outra coisa, fica mais no Palácio, ligado à presidência da República. E também aos senhores Joesley e Wesley Batista, que é o grupo JIS, e também, ainda mais, a um outro senhor que faz parte dessas delações, esse camarada que fez aí a entrega, entregou aí esses artistas da Pelmex, Películas Mexicanas, Películas Mexicanas, é um grupo aí de produção cinematográfica do México, dos anos 40 e 50, que tentava rivalizar com Hollywood. Então, esse pessoal aí, ele defende o Ciro Livre, mais ou menos nos moldes do Lula Livre. Por quê? Porque essas investigações todas, elas estão chegando bem perto, estão chegando bem perto do senador, estão muito próximas de serem concluídas, e podem gerar um resultado não muito agradável, o mesmo que já aconteceu com Lula, com Eduardo Cunha, o mesmo que já aconteceu com Sérgio Cabral, poderá acontecer com figuras exponenciais da República Brasileira, aqui no estado do Piauí. Ele é muito forte, eu já expliquei, que ele preside um partido que vem da Arena. A Arena é o partido que comandou a Missão Portela, chefiou a Missão Portela através de Petrônio Portela, ele tem laços parentais, afins com Petrônio Portela, é casado com Iracema Portela, que é sobrinha do ex-senador, que presidiu a Arena, que presidiu o Congresso Nacional, que chefiou a Missão Portela, e, portanto, manteve ligações com os mais importantes políticos do Brasil dos últimos 50 ou 60 anos, chefiando a Missão Portela e, consequentemente, a reabertura democrática no Brasil nos anos 80, que propiciou, inclusive, o fato desse senhor, o senhor Petrônio, chegar ao Ministério da Justiça e quase ser o presidente da República. Não fosse o fato de ter morrido lá naquele ano de 1980, vitimado por um câncer de pulmão. Mas é o fato de que ele também, o PP, o Progressistas, recentemente, na votação do Senado, ficou com a segunda vaga. Foi o senhor presidente eleito e o segundo colocado. Aquele senhor lá do PP. Então, senhores, senhoras, é um partido muito forte, quer dizer, é uma engrenagem. Não é uma coisa que as autoridades possam chegar aqui, abarcar e levar ali para trás, não é? da carceragem da PF, não. Quer dizer, é um negócio muito sério. As pessoas têm a expectativa, claro, uns o Ciro livre, outros gostariam de que ele fosse preso. Eu acho que tem que investigar, tem que ir a fundo, tem que confirmar primeiro para poder dizer ou fazer qualquer ilação. O fato é que não se pode desconhecer a força política do senador Ciro Nogueira. Mas também não se pode negar que há muita falácia em torno de supostas realizações do senador Ciro Nogueira. É preciso que, antes de mais nada, se confirme qualquer tipo de acusação ou realização do nobre senador. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga nas demais redes sociais. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.